Legal, tamo de volta. Hoje é quinta-feira, tá? Véspera de sexta. Por que você tá falando bravo assim? Não, não tô falando aqui. A Ana no final do jornal falou que hoje era segunda-feira. Pois é, a gente erra pra mais, né? Não pra menos. Não pra menos. Eu, hein, mas só você falar que hoje é sexta do que segunda. Ai, ai, ai. Bom, mas beleza, hoje é dia do Explicando Direito. Isso mesmo, então roda a vinheta. A casa é sua. Explicando Direito. Pois é, pouca gente sabe, inclusive eu, né? Mas é possível deixar de contribuir pro INSS e mesmo assim ter direito aos benefícios previdenciários com salário-maternidade, com auxílio-doença, tudo aquilo que é necessário. É novidade pra mim também, viu, Totó? Eu me incluo nessa lista. Isso porque o artigo 15 da Lei de Benefícios Previdenciários prevê o chamado período de graça, segundo o qual a pessoa permanece com a proteção do INSS mesmo após um período sem contribuições. E quem vai explicar direitinho o que é o período de graça e os seus efeitos é a doutora Isabel Stout, ela que é especialista em direito previdenciário, já está aqui com a gente. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. E eu já começo perguntando o seguinte, antes de explicar o que é o período de graça, é necessário falar sobre o que é a qualidade de segurado do INSS pra dar uma contextualizada antes da gente entrar nesse assunto, né? Explica pra gente então, portanto. Bom dia mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse tema que é muito importante pra que todas as pessoas saibam e garantir esse período de graça, né? Então, falar um pouquinho sobre qualidade de segurado. A qualidade de segurado nada mais é do que um vínculo, a filiação que a pessoa tem com o INSS. Como que ela faz pra ter essa qualidade de segurado? Basta que ela efetue um pagamento. A partir desse pagamento, ela pode ter direito a um benefício previdenciário. Mas é importante dizer que esse benefício previdenciário, ele só vai conseguir, o segurado ele só vai conseguir se ele tiver carência. O que é a carência? A carência são essas contribuições pagas. O que são essas contribuições pagas? A pessoa precisa ir lá no INSS ou entrar no aplicativo, efetuar o pagamento das contribuições. Lembrando que pelo menos a primeira contribuição, ela precisa ser em dia pra que possa começar a contar carência. E lembrando... Como é que eu tenho... Opa, desculpa que a gente trans... Eu cortei a sua resposta aqui no meio, achei que você tinha concluído o teu raciocínio. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Como é que eu sei se eu fiz a contribuição, se eu realmente tenho essa qualidade de segurado? Tem como saber isso? Tem uma transparência? Tem sim. É bem importante essa pergunta, porque assim, hoje as pessoas podem acompanhar através do aplicativo Meu INSS. Basta ir lá na loja de aplicativos, baixar o Meu INSS, você faz uma senha e você consegue acompanhar pelo extrato previdenciário, que a gente chama de KINIS. Então, lá você consegue ver se seu patrão está fazendo recolhimento, se você efetuou o pagamento de forma correta. Então, isso te dá segurança para que você acompanhar se estão feitas as contribuições. Como eu estava dizendo, a carência, por exemplo, o auxílio doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária. Você precisa ter 12 meses de carência. Algumas doenças, ela isenta de carência, mas você precisa ter qualidade de segurado. Então, você não pode ter perdido, você precisa pelo menos ter pago uma em dia. Então, é importante acompanhar pelo aplicativo. Bom, dito tudo isso, né, doutora? Agora sim, a gente pode, então, entrar no assunto o que é o período de graça, que é o grande mote dessa nossa entrevista. Então, vamos lá. Então, o período de graça, ele é um período que a lei garante ao beneficiário ter acesso aos benefícios. Então, assim, mesmo que ele não esteja pagando e ele mantenha a qualidade de segurado, ele vai ter direito a gozar de algum benefício. Mas, lembrando, é importante não ter perdido qualidade de segurado para que garanta esse período de graça. Então, é um período que você não precisa pagar. Legal, legal. E quanto eu tenho desse período aí? Quanto eu tenho desse período de graça que eu fico segurado, no caso? Ó, esse período de graça, na verdade, ele varia de três meses a 36 meses que você pode gozar de algum benefício sem ter pago, né? Sem estar pagando. Então, por exemplo, serviço militar. Você saiu do serviço militar, você tem três meses de período de graça. Só que esses três meses, na verdade, são três meses, mais um mês, mais 15 dias. Então, na verdade, são quatro meses e 15 dias que a pessoa tem. Por que eu estou dizendo que tem essa diferença? Porque você começa a contar do último dia que você saiu. Então, por exemplo, eu saí dia 1º de janeiro, eu começo a contar em fevereiro. E por que o último dia, 15 dias? Porque o contribuinte individual, ele pode pagar as contribuições dele até o dia 15. Então, ele só vai perder a qualidade de segurado no 16º dia do mês que ele ia perder a qualidade de segurado. Então, vamos supor que essa pessoa que ficou no serviço militar até dia 1º de janeiro. Então, ele vai contar fevereiro, março, abril. Mas ele não vai perder em abril porque ele pode pagar abril dia 15 de maio. Então, ele vai perder a qualidade de segurado em 16 de maio. Aí, tem mais os outros que eu acho importante dizer. Por exemplo, segurado facultativo. O que é o segurado facultativo? É aquela pessoa que não trabalha, mas quer pagar o INSS. Uma dona de casa, um estagiário, por exemplo. Ela tem seis meses desse período de graça. Mais um mês, mais 15 dias. Então, lembrando que é sete meses e meio. Vamos pôr assim, mais ou menos, para a pessoa não se perder. O segurado obrigatório, ele tem 12 meses. Lembrando que são, na verdade, eu costumo dizer assim, os 14 meses. Então, o segurado obrigatório, 12 meses. Outra coisa que é bastante importante. Aquele segurado obrigatório que já tem 120 contribuições pagas. Ele já tem esse tempo. Ele consegue mais 12 meses. E o desempregado, que ele não está desempregado, porque ele quer aquele desemprego que foi sem... Que ele está procurando emprego, que ele recebeu seguro-desemprego, que ele conseguiu provar isso para o INSS, ele ainda aumenta mais 12 meses. Então, chega a 36 meses esse período de graça para essa pessoa. E vamos ver mais algum. Prisão. A pessoa que estava presa também garante qualidade de segurado assim que sai da cadeia. Ele tem mais 12 meses. E a pessoa também que está doente, que não pode sair, aquela dessegregação compulsória, como o Covid, por exemplo. Ela também mantém qualidade de segurado por 12 meses. Legal. Por isso que o INSS é um programa mundial de qualidade. Porque, olha só o tempo de seguro que dá. Eu acredito que só a Inglaterra deve ter um sistema de saúde desse jeito. É. Não sei se eu não sei. Vamos ver, doutora. Doutora, sabe? Eu acho que é só a Inglaterra estar nesse momento. Olha, eu não sei se é só a Inglaterra, mas realmente, o INSS, da forma como a gente tem, com garantias de tantos benefícios, ele é um dos únicos. Verdade, né? Mas eu não sei dizer só se é Inglaterra. Doutora, para a gente finalizar, dito tudo isso, né? Como a gente saber, como a gente calcular os benefícios em torno disso. Ao final do período de graça, o que ocorre? A impossibilidade de receber benefícios. Mas, lembrando que tem alguns benefícios que independe de você ter perdido qualidade de segurado. Por exemplo, as aposentadorias programáveis, hoje, que a gente chama, que é a antiga aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial. Se você perder qualidade de segurado, se você não tiver mais um período de graça, você consegue ainda receber os benefícios. Porém, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, a pessoa não consegue se não tiver mais um período de graça. Perdeu. Eu costumo dizer, para ficar mais fácil, é como um seguro de carro. Você só tem direito se você pagar. E aí, você precisa da carência, que é um tempo para o seguro conseguir colocar você no sistema. E aí, você ter direito a um benefício. Bem isso. Boa comparação, né? Pois é. Bem mais lúdico agora. Doutora, muitíssimo obrigada, viu? Pela nossa entrevista, pelo seu tempo na manhã dessa quinta-feira. E antes da gente encerrar, né, Totó, eu gostaria que a senhora passasse para a nossa audiência o seu contato, aonde o seu escritório fica localizado. Bom, meu escritório é na rua Egídio Tomé, 72, bairro Lapa. Eu faço só... Eu sou atu na área presidenciária. Então, são 12 anos nessa luta com o INSS. Maravilha. Gosta de números, né? Gosta de números. Gosta de brigar com o INSS. Isso. Doutora, muitíssimo obrigada, viu? Sempre bem-vinda aqui no A Casa é Sua e até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Obrigado. 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 Obrigado.